Fala galera, beleza? Mano, hoje eu vou trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls e é isso aí que eu quero falar, cara, gacha de natal, olha as belezuras que vão vir, cara, eu achei isso uma jogada extraordinária da Klab, Klab, parabéns, irmão, deixa eu olhar nos seus olhos, Klab, você tá de parabéns, mano, isso foi sensacional, tipo, mano, quebrou aquele clichê de tipo dos personagens Toshiro, Peituda Orihime, Peituda Iruichi, Ranjiko, tá ligado, mano, acabou, cara, quer dizer, tem a Noel ali, né, mano, que caprichada, mas eu tô falando tipo assim, mano, diferenciou pra caralho, mano, meu Deus, foi coisa linda, cara, Cara, imagina se tem três personagens aí, o Bruno, a Noel e a Nini de Natal, caralho, mano, ia ser extraordinário, velho, olha esse aqui, mano, coisa linda, cara, eu curti pra caramba, Pra mim, a Klab acertou muito, eu vi gente reclamando, porque, ah, não tem off, mano, mas esses personagens depois voltam, velho, para, sou, é muito melhor do que lançar os mesmos personagens de sempre, tá ligado, mano, Lançar uma suspeituda aleatória aí, de, porque tem primário, olha isso, mano, Burn The Witch de Natal, cara, foi uma jogada extraordinária, cara, eu tô feliz, porque é diferente, tá ligado, agora imagina, Ah, não, imagina não, gente, eu ia falar assim, imagina, lançam, tipo assim, um personagem do mangá, mas os mangás são os mesmos personagens, mano, só se fosse uma versão do Toshiro Zumbi, versão do Toshiro Zumbi de Natal, ou então os Quincy, imagina um jogo da de Natal, mano, aquele cabelão sedoso, lindo, nossa senhora, mano, eu tô, eu tô feliz, cara, porque eu acho que a Klab acertou muito, tá ligado, eu não sei se aqui no jogo já tem os dados, cara, é, tipo assim, dos personagens, mas deve ter, é, ui, hum, eu acho que tem, não tenho certeza não, mas eu vi que o povo mandou umas imagens, é, mano, tô achando que tem não, hein, É, não tem não, cara, mas já mandaram os, os negócios aqui, cara, deixa eu olhar aqui, pra gente falar sobre essas personagens, ai, mano, eu podia jurar que aqui, é, One Dream não é isso, mano, é, cara, não tem, é, ainda sobre, achei que teria, né, mano, porque tem esse negócio aqui, mas, cara, duas personagens incríveis de Natal, é, 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 absurdo, mano, a Klab superou dessa vez, eu curti muito, tá ligado, e vamos lá, mano, a Noel, mano, vai ser Speed, focada em SP, graças a Deus, ela, né, mano, no affiliation, né, mano, a filiação dela, e o killer dela, rolo, e no affiliation, mano, é um killer, assim, legal, eu gosto, beleza, tá ligado, tem rolo, que é muito, assim, tem muito negócio rolo, igual, tipo assim, é, o Lunarx, ele é no affiliation, e, Shinigami, é um, eu gosto muito dele, o killer, assim, tá ligado, a Strong recarga 12%, né, mano, vai ser a Sultrite dela, e Natas, ela tem Sprinter, mais um, Havoc 20, Guard Break, muito bom, cara, mano, mano, ela tem debilator de 5, é, segundos a mais, tá ligado, é, Link, é, Power, é, Power, mano, de Potion, tá ligado, farmar com esse monstro aí, vai ser delícia, que mais, igual, eu só tenho a Momo pra farmar, Potion, é um lixo, mano, eu só entro em sala que os caras falam, é, One, Potion, eu carreto, tá ligado, mano, eu só entro em sala, assim, porque jogar de Momo é triste, cara, ela tá muito bom, mano, deserto, mais 40, bomba, bombardeamento, tem esse estado de alimentos para o Pressure, boost de 80%, cara, tá ligado, mano, Super Potion Links, mano, agora que eu vi isso, além de Potion normal, ela tem Super Potion, mano, de Link, tá ligado, aumenta o drop de Super Potion, caralho, mano, coisa linda, velho, vai ser muito do caralho, mano, Arena, eu não respeito a Arena, então, não vou nem falar dos negócios da Arena, cara, essas pessoas, eu vou colocar na tela, e cara, vai tá muito bom, mano, que isso, clabe, você acertou, mano, a outra, a Nini, é, é, também focada em SP, mano, no affiliation, o killer dela é Shinigami no affiliation, dois killers, muitos bons, mano, também, muitos bons, ai, ai, a recarga dela já é 14%, cara, é igual a ela, né, mano, a Noel normal da novel, é 12, a Nini 14, no Natal também, esse dia tem invertido isso, né, cara, cara, inatas habilidade, guarde break, splinter mais 2, e tem Elevator, é, very, 5 segundos, eu não sei o que que é isso, cara, frenzy mais 2, ela tem, mano, debilatou 5%, headhand, inimic chance, mano, no chão, acertou 100%, caralho, super Potion Link, né, mano, mano, ela é Link Potion, das duas Potion, normal e super, devastação 60%, Ravoc 20, cara, que esse personagem gostoso de jogar vai ser essas, irmão, puta que pariu, eu vou deixar na tela aí, assim, as, os prints das, delas, tá ligado, vocês vão ver, caralho, mano, vai tá muito bom, duas personagens extraordinárias pro jogo, tá ligado, mano, igual eu falei, mano, diferenciou muito, pra mim, cara, a Clábia acertou muito nisso, tá ligado, deixa eu ver se tem mais alguma novidade que eles mandaram aqui, hum, não, só tão mandando aqui que pegaram uns trenzinho legal, mas, cara, incrível, mano, eu achei sensacional isso, eu vou jogar 50 Orbs aqui, mano, pro finalizar o vídeo, tá ligado, por quê? Eu, eu, ah, mano, porque sim, né, cara, é, tipo, as 50 Orbs, eu ainda tenho que fazer essa em caramão normal, vou fazer em live, né, mano, tem muito tempo que eu não faço, consegui manotizar o canal de novo, graças a Deus, mas, cara, mano, incrível, cara, me contem aí, galera, o que que vocês acharam da novel, mano, Bird of Witch, no glitch, Brave Souls, como Natal, cara, igual eu falei, mano, pra mim, ah, não tem gosto, cara, pra mim foi sensacional, inclusive, as duas estão muito boas, cara, aí, eu tô falando, aí, tem que falar, ah, tem que esperar gameplay, mano, você acha que ia cagar de duas personagens Bird of Witch de Natal? A Club, mano, a gente, às vezes, eu sei que a gente tem que dar uma segurada com ela, mas, pô, mano, eu, eu, eu tô botando fé que a Club vai fazer coisa certa, tá ligado? E aí, mano, deixa o like no vídeo também, compartilha o vídeo, e é isso aí, mano, eu tô bem animado, tá ligado, cara, eu vou gastar pelo menos até o primeiro garantido, igual eu falei, falei com os, com os, algumas pessoas aí que me mandam mensagem, mano, segurar osse pro ano novo e tal, né, mano, que aí vai ser coisas assim, tá ligado? Mas, no Natal não vai ter como, mano, depois disso aí, eu vou ter que gastar, o ano passado eu não gastei, velho, caralho, o último 60x que eu joguei e não brilhou, 70x, quer dizer, mas, eu não joguei, tá ligado? É, mas nesse aqui não tem como, cara, e, mano, eu vou jogar nesse banner aqui, caralho, mano, olha esse fundo, que bonitão, vai ficar a camisa do PSG, tá ligado, cachorro? E vamos lá, meus dogg, vamos, só deixa eu olhar aqui, mano, que eu nem fiz vídeo sobre isso aqui, vocês estão ligados, meu pai tava sem tempo, e olha aquele arranque, então, ó, legal, hein? É, mano, achei legal esse shimem, pô, esse, hum, legal, mano, esses aqui, mano, moe, né, mano, doidão, moe, só no soco, ah, 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 legal, hein, bem, legal, hein, bem, você tá, pô, esse, hum, é, mano, tipo assim, se pegar ele, caralho, desanimei, viu, mano, tem todos, mentira, não tem esses araque, não, não é o grande, ou a arena, podia tá aqui, hein, clabe, mas vamos lá, mano, eu vou jogar 50 hortos só pra gente dar uma brincada, tá ligado? É, é que eu não vou gastar mais ticket, não, tá bom? Então, vamos lá, mano, 50 hortos, já falei, mano, o que que vocês acham, vai brilhar ou não? Cara, eu acho que eu queria o Tsushima, porque o Tsushima, tá ligado, cara, o Moe também tá legalzinho, eu queria os dois, tá ligado, mas, porque, então, 3% não deve nem brilhar, então, vamos jogar só pra dar aquela finalizada no vídeo, mano, e eu tô animado pro Natal, é isso, isso que importa, nossa, veio duas boboletas, mas, podia rejeitar, ai, mano, eu achei que ia, cara, meu Deus, é, mano, perdi 50 hortos, eu não vou gastar mais, né, mano, não sou louco, mas é isso aí, mano, esse é o vídeo de hoje, mano, compartilha, deixa o like, e, mano, espero que todos vocês tenham gostado, eu acho, mas que a maioria vai curtir, tá ligado? Esses sumas do jeito que vai vir assim, igual falei, pena que não tem um brunão, né, mano, aí, imagina o brunão de Natal também, seria caralho, seria extraordinário, mas, é isso aí, mano, foi.